Glória a Deus, graça e paz do povo de Deus Não, mas tá muito fraquinho gente, nem parece que é a minha segunda vez aqui Graça e paz do povo de Deus Que coisa boa tá de volta aqui com todos vocês Que maravilha, que prazer imenso reencontrar Meu amigo, pastor Willian Santana, pastora Fábia Esse casal de Deus, está aqui na igreja atraindo-se pela cruz Eu fico muito feliz, muito feliz Que é uma honra ser igual pra um homem de Deus E eu sou o menor da casa de Jessé Não sei nem porque esse homem lembrou de mim Esse homem tem tanto compromisso, tanta agenda Tanto homem de Deus aí que ele conhece Ele escolheu logo esse pequenininho de meio metro de altura De 42 de pé Aleluia Trouxe aqui comigo o pastor Luiz, meu sogro Veio dirigindo comigo Muito feliz de ele estar aqui comigo hoje Sem perca de tempo, gente Rapidinho, preste atenção aqui Pega sua Bíblia E abra ela comigo no livro de Romanos 4, versículo 20 Estamos no nível espiritual muito grande E eu quero tua ajuda pra gente glorificar e manter essa unção neste lugar Quantos creem nisso? Amém Aleluia Eu quero tua ajuda Eu quero tua ajuda fervorosa Deus me mostra uma coisa antes da gente começar essa leitura Muita salvação Muita salvação Serão geradas nesses dias aqui Quantos creem? Não, não, vou repetir Só quem crê recebe Muitas salvações vão ser geradas aqui nesse celeiro E é você que vai, aleluia, trazer Então em nome de Jesus é de extrema importância O seu evangelismo, a sua insistência A tua mensagem no WhatsApp É muito importante você ir lá, chamar a pessoa, incentivar Orar com ela, fazer uma oração pela família Trazer ela pra cá E falar assim Deus tem uma bênção tão grande pra sua vida Eu não sei, aleluia, se você tá com esperança ou não Mas eu vim com uma esperança de adorador essa noite Eu vim com uma esperança pra, aleluia, destruir com as fortalezas do inimigo E pensar o seguinte Eu não andarei sozinho Não, você não entende, eu vou repetir Eu e você não andaremos sozinhos Sabe por quê? Você terá seguidores pra andar do seu lado Quantos acreditam nisso? Você será um exemplo pra essas pessoas? Ei, eu já nem tô pregando Mas Deus já tá mandando eu dizer Que você vai fazer uma revolução nesta igreja Quantos acredita? Faça barulho aí Ele está aqui Eu sinto a presença dele E curvi o teu rosto Deixa o teu semblante enxugado de lágrimas Enxugado desse suor de Deus Ore comigo agora, Senhor É nesse momento, Senhor querido, que nós estamos Acabamos de sair, Senhor Do nível de adoração tão grande E entramos em outro estágio Em outra dimensão, meu Pai Eu quero, Senhor E o teu povo quer Juntamente comigo Pai, a ser Indispensável, Senhor Pro teu altar Nós queremos, Pai Ser indispensáveis Os teus planos são indispensáveis Em nossas vidas Os teus desejos em nossas vidas São indispensáveis Eu não quero dispensar oportunidades, Senhor Nem por um minuto, Pai Eu quero aproveitar Cada segundo que eu tenho Em sua presença aqui Eu não sei se é meu último minuto Nessa terra Eu não sei se é o último segundo Que eu posso estar adorando E de repente Em um piscar de olhos A igreja some E lá no céu Vai estar te glorificando, Senhor Eu estou aqui, Pai Rendido E o teu povo aqui também, Senhor Com a face, Senhor Cruzada Em os seus destinos Em os seus pensamentos Mas nessa noite, Pai Todo aquele que estava em cima do muro Todo aquele, Senhor Que estava pensativo Se vai permanecer ou não Todo aquele que estava desanimado Triste Senhor, em nome de Jesus Há uma atmosfera tão grande aqui Que está ressuscitando vidas Ressuscita, Senhor Agora, em nome de Jesus Eu não sei o que vai acontecer Nesse culto Mas eu quero ser instrumento de Deus Em nome de Jesus A derramar, Pai querido Uma unção neste lugar Uma unção, Senhor querido De liberalidade Uma unção, Senhor De conquista Que cada um, meu Pai Que ao decorrer deste culto Ao decorrer, Senhor Do cronograma dele Aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus E estamos, aleluia Sensíveis a ouvir a sua voz Oh, Senhor Oh, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Faz essa lágrima, Senhor Descer Tem um anjo de Deus Caminhando neste lugar Não sei se você está enxergando aqui Aleluia Tem uma unção tão grande aqui É uma unção de lágrimas É uma unção, aleluia Sedentora É uma unção que quebra os protocolos É uma pessoa que entra aqui E não entra para ser normal Ela entra para ser fora do normal Então, em nome de Jesus Aproveita a tua chance O Senhor está ouvindo o teu apelo Ele está ouvindo o teu clamor Vai, vai, vai Grita para o nome dele Diga, Senhor Eu quero Diga, Senhor Eu preciso Tem um anjo de Deus ministrando sobre a sua cabeça agora Que sobrenatural, pastor William Eu estou enxergando um batalhão de anjos aqui Aleluia É incrível esse negócio, meu Deus Aleluia Se você pudesse Aleluia Se você pode sentir Ele está, aleluia Derramando sobre você uma proteção Oh, sobre você a paz Você não vai ficar sem dormir Você não vai cair em opressão Você será a diferença Ele está liberando uma unção de cura Receba uma unção de cura Receba uma unção de liberdade Aleluia E aí mesmo no seu lugar Estenda as tuas mãos bem alto que você puder Aleluia Sinal de mãos estendidas É sinal de rendimento É sinal de liberdade É sinal que não existe cativo Não existe cativeiro Não existe escravidão Por medo Por pecado Por ódio Aleluia Para a soberba Existe Um momento só Você e Deus agora Deus quer que você abra a mão de tudo Que você está segurando Até esse momento Esse momento é seu e dele Aproveita Rasgue assim na presença dele Ei queridos Eu nem comecei a pregar Deus já está fazendo a obra dele aqui Eu não sou nada querido Eu sou um pozinho Aleluia Eu sou um verminzinho de jacó Mas eu tenho algo a dizer Mas eu tenho algo a dizer pra você Querido e querida Deus está transformando o teu cativeiro hoje Não é só uma festividade queridos Não é mais uma primavera Que essa igreja completa Não só são mais pastores Mas sim Aleluia Uma unção nova De conquista Liberada neste altar Quem quer Recebe aí Quem recebe Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Nada que nem na mão Essa noite Nada Abre os teus braços Faz assim Oh Nade Oh Nade no seu lugar Você mergulha uma vez Você pensa em parar Você mergulha outra vez Você pensa em segurar Você mergulha A terceira vez Você olha pra direita Pra esquerda Você fala Eu não sei o que fazer Então continua a mergulhar Peraí Que é a quarta vez Mergulha a quarta vez Não para aí Continua a quinta vez Será que é só eu que estou sentindo? Uh Aleluia 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 Peraí Eu estou escutando O inferno gritando O teu nome O inferno está gritando Aí na sexta vez Ele está dizendo Eu vou calar ele Eu vou parar ele Eu vou parar ela Eu vou acabar com o casamento Eu vou destruir Aleluia As finanças Eu vou acabar com a empresa Eu vou destruir o ministério E você olha pra ele E diz assim Eu não vou parar Se eu não vi o milagre Não podemos entregar Não podemos entregar Não vamos deixar Ele entrar nas garras do inimigo Ele não vai entrar em zona de medo Ele não vai Aleluia Pensar E acabar com os sonhos Peraí Peraí Filho meu Eu estou contigo Eu pego a sua mão Eu seguro ela bem firme Se você por acaso Tentar se soltar Eu agarro o seu braço Eu agarro o seu corpo Eu seguro firme você Se abraça aí Se abraça aí agora Aleluia Tem uma unção Poderosa aqui Aleluia Isso na verdade Recebe Criancinhas aqui Estão recebendo Diante do Senhor Aleluia A sétima vez Ele não para Ele mergulha E quando ele acha que Todas as vezes que ele mergulhou Foi em vão Não Quando ele submerge Aleluia Quando ele emerge E submerge Novamente para a superfície Ele não enxerga mais a lepra Ele não enxerga mais o medo Ele não vê mais o antigo na mão Ele vê Aleluia Uma outra face Ele vê outra pele na tua carne Ele vê outra face Sobre o rosto dele E ninguém 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 Reconhece você Eu digo que a sétima vez Vale a pena Eu digo que a sétima vez Vale a pena insistir Ei, pastor Willian Vale a pena Você bater aquele martelo no prego Machucar o seu dedo Não foi só isso que você fez não Fez muito mais Valeu a pena O Senhor tem coisas maiores pra você essa noite Basta você continuar obedecendo Ouvindo E a mensagem que eu vim trazer pra você É similar a esta Obediência Foco Aleluia Arrumo Porque quando Deus te dá liberdade pra escolher Ele te dá Aleluia Experiência Pra você não olhar pra trás Pra você não temer mais Em nome de Jesus Levante as suas mãos Olha que coisa linda Tem pessoas recebendo a liberdade do Senhor Essa noite Aleluia 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 Jesus Isso Deixa a sua alma falar com você Isso Não deixa o pecado te sucumbir Não deixa o inferno te roubar aquilo que é seu Lute Seja resistente Persista O sonho não acabou O sonho está à sua frente Se levante Em nome de Jesus Diante dessa tolerância Se levante Em nome de Jesus Das perdas Se levante Dos desastres Se levante Dos seus traumas No passado Deus tem o melhor pra você Põe a mão na sua cabeça agora Eu profetizo na sua vida Nesse momento Nesse momento Você Em 2017 Só vai receber quem é doido Em 2017 Será um ano De marcações na sua vida Pensa aquela pessoa doida Que marca o dia primeiro Com a caneta lá no calendário Redonda Aquele dia primeiro Aquele dia segundo O dia três O dia quatro O dia cinco Até vai Os trezentos e sessenta e seis dias Desse ano Aleluia E você vai marcando Aí você fala Passou mais um dia Passou mais um mês Passou mais alguns meses Eu estou ao alcance Do meu milagre Tem gente aqui Que vai entrar Esse ano Mas com uma porção Tão dobrada Do Senhor Tem gente Que vai entrar Ao começo do ano Aleluia Com a sua família Regenerada Aquele que saiu Vai voltar Aquele que está Aleluia Preso Em vícios Malignos De drogas De prostituição De embriagice Deus está Aleluia Trazendo a dona Glória Sobre você A unção De prosperar A unção De liberar A tua casa A tua família Só recebe Quem crê Em nome de Jesus Toma a posse Recebe 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 sobre a tua vida Agora Recebe uma porção dobrada Sobre teu Ano novo Você não vai festejar Não vai brindar Simplesmente com a tua família Ei Tem gente que está Preocupada com a ceia Deus fala assim Que vai preparar Um banquete Pra você Que coisa linda Tomara que eu seja Convidado Pra esse banquete Que eu quero Estar tomando Aquela coca gelada Com você Tomar aquela Fanta Deliciosa Aleluia Quantos acreditam nisso Dê uma salva De palma linda Pro Senhor Aqui Bendiga o nome Do Senhor Nesse lugar Aleluia Aleluia Todos já com as Bíblias abertas Vamos tomar leitura Se você puder Fique de pé Aleluia Livro de Romanos Capítulo 4 Versículo 20 Diz assim Todos acharam Digam glória a Deus Diga aleluia Diz assim A palavra benigna Do Senhor Mesmo assim Não duvidou Nem foi incrédulo Em relação A promessa De Deus Mas foi Fortalecido Em sua Fé Incrédulo Em relação A promessa A promessa De Deus Mas foi Fortalecido Na sua Fé Dando glória Dando glória Amém Estando plenamente Convencido De que Ele era Poderoso Para cumprir O que havia Prometido Em consequência Isto Lhe foi Acreditado Como Justiça As palavras Lhe foi Acreditado Não foram Escritas Apenas Para Ele Mas também Para nós A quem Deus Acreditara A justiça A nós Que cremos Naquele Que ressuscitou Dos mortos A Jesus Nosso Senhor Ele foi Entregue A morte Por nossos Pecados E ressuscitado Para Nossa Justiça Em nome de Jesus Feche seus olhos Mais uma vez Põe sua Bíblia No assento Pai Santo Quero abusar Mais um pouquinho Da sua presença Quero ser Senhor Aqui um doido Juntamente com esse povo Tão doido Aqui Pai Parece que eu me sinto Em casa Jesus Eu me solto Parece que Sai aquelas Feias de aranha Senhor A gente se cansa Pai Se cansa Dos lugares Se cansa De algumas pessoas Se cansa De alguns protocolos Mas aqui Senhor Eu me sinto em casa Então Pai Em nome de Jesus A minha emoção Não vai tomar nada De sua palavra Mas sim o teu Espírito Falará ao cada coração Da medida certa Da maneira certa Senhor Eu não vim para agradar ninguém Senhor Eu vim para agradar a ti E falar aquilo que o Senhor quer Para que este povo cresça Senhor E que eles não se alimentem Com uma comidinha Uma papinha de um bebê recém-nascido Mas que eles tomem Pai amado Uma alimentação forte Uma alimentação grossa Uma alimentação que fortifica Que dá sustância Para o Espírito de cada um Por isso Pai Nesta hora Nós te bendizemos E te damos Pai Todo louvor Toda glória E esta palavra Excelentissimamente Para ti Senhor Toma minha vida Pela sua misericórdia Para a glória do Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém Tome teu assento Glorificando o nome do Senhor Está muito fraco gente Eu ouvi dizer que Aleluia Essa igreja Aqui no município De São Paulo No estado de São Paulo Que habita quase Mais de 11 milhões de pessoas Essa igreja É a diferença nesse estado Então se eu estou ouvindo Falar disso Então eu vim ver Que os meus olhos Será que você é a diferença? Aleluia Graças a Deus A obra do Senhor Ela é bem desida Ela é bem enfalada Ela é bem respeitada Viu pastor William Fico muito feliz Que amigos conheçam essa obra Dedicada Amada Aleluia Sacrificada por vocês Como eu respeito E amo isso Eu venho com todo amor No meu coração Queridos Deus sabe como é que eu estou Nos falamos Eu e o pastor William Alguns dias Anteriores Na obra da igreja Pelo WhatsApp E eu expliquei para ele Que eu estava sendo Operado Cirurgiado E louvado seja Deus A minha recuperação Não foi muito boa Mas eu estava em casa Glorificando Buscando o nome do Senhor E falando Senhor não é Uma má recuperação Pós-operatória Senhor que vai deixar eu em casa Senhor com pensamentos Odiondos Senhor eu vou estar Na sua presença Vou estar Senhor Não honrando um convite Não um pai amado Amando um convite De um amigo Mas sim para respeitar A sua palavra Aleluia A Bíblia fala Que quando nós nos sentimos fracos É aí que o Senhor Põe a fortaleza Queridos Eu vim Aleluia Lá do alto da Serra da Cantareira Fizemos uma oração Naquele lugar E aleluia Peguei uma chuva Na volta Tão grande Tudo parado No caminho Eu falei Jesus tem misericórdia Eu preciso chegar lá O inimigo resistindo Para mim não estar aqui E mesmo se eu não tivesse Deus continuaria fazendo O que ele interessaria de fazer Mas ele falou Eu vou te levar lá Glória ao nome do Senhor Estou contando isso Não para minha glória Para a glória do pastor Willian Da pastora Fábia Não Eu estou falando isso Para a glória de Deus Ele move eu e você Seja de onde for Mas quando eu e você Temos a determinação Assim como Aleluia Abrão Teve pelo Senhor Antes de ser colocado Como Abraão Escute Deus firmou a promessa Sobre a vida dele Olha que interessante Deus ainda Subexistiu A promessa Sobre ele Sendo um dos homens Mais prósperos Da terra E um dos homens Mais conhecidos De todo o terreno Da terra Era um homem Que Deus amava Era um homem Que Deus acreditava E eu vim trazer Essa história Para você Por mais que você conheça Por mais que você Já passou por discipulados Recebendo essa história Linda e magnífica Do nosso mentor Da fé Queridos Eu quero mais uma vez Mergulhar com você Com isso Para a gente lembrar Que a promessa De Deus Ela é duradoura Ela não vacila No tempo Ela não Aleluia Caduca Aleluia Como um cheque Caduca Depois de um tempo Como o nome No SPC Serasa Caduca Depois de um tempo Mas a promessa De Deus É persistente Mesmo eu não Entendendo Mesmo eu não Absorvendo Mesmo eu sendo Leigo Deus ainda Inspira a fé Dentro da gente Deus ainda Investe na gente Deus coloca A promessa E por mais que A minha promessa Esteja Tipicamente Numa incubadora A nossa fé Fica numa incubadora Olha que estranha Essa palavra Mas é verdade Quando você não entende O que é a fé Ela se fica Dentro de um processo De vitalização Eu não sou médico Mas quem já passou Por essa experiência De filho na incubadora Ou você já passou Por uma incubadora Se você nasceu prematuro Algum filho nasceu Prematuro Alguma coisa do tipo Você entende Que a criança Ela sai da barriga Da mãe Automaticamente Se ela não está adaptada Para receber o mundo Para entender o mundo Absorver o mundo Com a sua Preparação Então ela tem que ser Levada novamente Para um Pós Preparação É que nem encontro Aí tem o reencontro Pós encontro Aí vai Tantos encontros Já perdi as contas Quantos eu fiz Só Jesus na casa Preciso fazer de novo E eu vou com o pastor William Ninguém gostou Pastor Misericórdia Fiquei triste Não vou mais Com o senhor Nem me convite Agora que eu vou pedir Para o senhor me ligar É lindo ver isso A promessa sendo gerada Numa incubadora Ela saindo Do coração de Deus Que sai Na porção certa Na medida certa Vai para a sua vida E às vezes você não está pronto Para receber E o que acontece? Acontece um retrocesso Sobre a tua vida O que é isso bispo? Você começa a vacilar Os seus olhos Não são Aleluia Um domínio Totalmente seu Porque você gosta De ver coisas erradas Também coisas certas E muitas das vezes O senhor não se agrada Porque a palavra de Deus Fala que o pecado Não é tão Somente pela ação Mas simplesmente Pelo pensar Aí que mora o pecado Aí que a solução Do pecado É a morte Você sabia disso? O pecado está aqui Não está no ato O ato consuma Mas quando está na tua cabeça Você já virou meio mundo Já destruiu meio Meias pessoas Só Deus sabe Como é que você já pensou E calculou a situação E isso Acaba destruindo A tua vida A tua fé Começa a retroceder Mas Deus Aleluia Quando permite Que nós Vamos a uma incubadora Vamos para Aleluia Passar pelo deserto Passar Aleluia Pelas provações Passar pelo vale A incubadora Na nossa vida É um vale São desertos Não odeie Deus Porque Ele te põe Para você sofrer Não odeie Deus Porque Ele te põe no vale Tem gente que julga Deus Tem gente que põe Deus Na cruz novamente Põe Jesus na cruz Tem gente que implica Com Deus E fala Por que eu sofro tanto Mais do que você É eu próprio Para dizer Como hoje eu estou vivo E como hoje eu sofri Antigamente sofri E ainda assim A gente continua sofrendo É diferente de você Meu irmão Ainda eu estou Na incubadora Eu ainda estou sendo Preparado Ainda estou sendo Vitalizado Aleluia Essas experiências Significa Que eu tenho que Passar e passar Glorificando o nome Do Senhor E não é fácil Amado e amada É muito difícil A gente estar Em tempos ruins E ficar No estado De consciência E dizer Está tudo bem Está tudo ótimo Está lindo Está maravilhoso É hipocrisia Pensar até assim A gente é ser humano E Deus sabe Que há tempo Para todas as Coisas Nenhuma folha Da árvore cai Sem a permissão De Deus E Benézer Até aqui O Senhor Tem nos ajudado Escute com atenção Isso Abrão foi testado Por Deus Foi comprimido Por Deus Na sua pequenez Na sua inexperiência Ainda não sabendo Falar direito Com Deus Ainda Deus Ainda insiste Na vida dele Não porque ele implica Em errar Implica em ser inexperiente Implica em ser Uma criança Porque Jeremias disse Senhor Eu sou como uma criança Mas me faz ser melhor Do que uma Criança Quero que você entenda A solução disso Eu não vou permitir E Deus também não vai E o seu pastor não vai E você também Automaticamente não vai permitir Entrar no ano Entrar no ano que vem Com esse pensamento Turvado Esse pensamento Moribundo Esse pensamento Mórbido Deus não vai permitir Você entrar no ano Sequente E viver Mais uma vez Uma inclinação Um peso E você não consegue E você não consegue Mais se levantar Essa noite Deus está colocando Um fardo leve Tirando o fardo pesado Da sua vida Abraão Antes de ser colocado Como Abraão Pai de muitas nações Assim Dito Eu estou contando Da sua primeira fase Que quando Deus Olha para ele Ver ele caçando Objetivos Ver ele Que nem eu e você Pensando no que você Precisa fazer Na sua prova Precisa fazer Aleluia No seu vestibular Na sua faculdade No seu trabalho Atingir algum tipo de meta Ali você fica pensando O que você quer fazer Ei Escute Não pense muito Como diz Um Historiador antigo Não conhecido da Bíblia O pensamento Longo Leva a perda De tempo Einstein disse isso Em um dos seus livros O pensamento Prolongado Ou seja Ai será Eu vou continuar pensando Peraí Ai eu não sei Se eu faço Hum Eu vou pensar Tá bom Depois eu dou a resposta Não deixe de fazer Um algo Que serve para hoje Deixando para amanhã Faça enquanto pode Pense o mais Curto possível Não deixe o seu pensamento Ficar trilhando Caminhos E caminhos que podem decidir Um algo prejudicial Para a tua vida Quantas pessoas aqui Já fez escolhas Escolhas erradas Levante as suas mãos Sem medo Eu levanto as minhas mãos Também Quantas vezes a gente Já errou Por tomar escolhas Erradas Amados Entenda bem isso Que eu estou dizendo Para você Abrão Ainda na sua pequenez Ele ainda Debaixo da sua tenda Deus fala para ele Abrão Sai para fora Ele inclinado Ele vai andando Porque antigamente Eles eram muito Muito altos E as tendas Eram bem inclinadas Então eles tinham que andar Praticamente com uma corcova Em cima Aleluia Das suas colunas E tinham que andar sim Dentro praticamente Das tendas Então Quando ele sai para fora Ele consegue esticar O seu lombar O seu tórax Ele levanta o seu busto E olha para o céu E escuta Deus falando para ele Você pode imaginar Areia Você pode imaginar As estrelas Sim Senhor Pense aquilo Que estiver Nas suas mãos Agora Abrão Serão incontáveis Não são? Também serão incontáveis A multidão Que te seguirá Também serão incontáveis Assim como a areia Passe Transpassa Sobre seus dedos Que transpassa Pela sua mão Descorre Aleluia De uma maneira Que você não entende Como se como passasse O tempo Deus está falando Assim como a areia do mar Assim será Os seus filhos Na fé Assim será A sua fé Multiplicada Para milhares E milhares E milhares Olhe para o céu Abrão Olhe o que eu tenho Preparado para você São inúmeras O céu e a terra Não podem contabilizar Mas eu sei Quanto que tem Já tentou contar? Já viu a estrela polar? Já viu a estrela cadente? Já viu algum tipo De uma estrela d'alva? Mais importante Do que a constelação do céu? Não A importância Está no valor Do que a palavra de Deus Disse a ele Entenda Deus está falando Para mim Para você Querido e querida Ô bispo Mas o que tem a ver Com a minha vida Significa que você tem Que fazer uma escolha rápida Parar de pensar Porque quanto mais você pensa Mais você perde o tempo E Deus não quer Que você fique parado Aleluia No espaço entre o tempo Aleluia Do cronos Deus quer que você Caia no tempo Aleluia Louvado seja Deus Cairós O tempo favorecido De Deus Porque para mim Pode ser um dia Mas para Deus Pode ser mil E se para Deus Pode ser um dia Para mim pode ser mil Eu não entendo Qual é a calculadora de Deus A matemática de Deus Mas ele promete para mim Para você Que a promessa Ela vai se cumprir O importante É sair da visão limitada O importante É você sair da sequência Sair da contabilidade humana Ô bispo Eu não estou entendendo Me explica melhor É sair da mesmice É sair da pobreza É sair da decadência financeira É você bater o pé Ali na tua casa Olhar para tua esposa Para os teus filhos Olhar para aquelas contas Que te comprimem Que te desola E dizer Em nome de Jesus Eu e minha casa Servirão ao nome de Jesus E eu vencerei Com a minha casa Levarei eles Para o triunfo De Deus Farei eles Verem o que Deus Ele quer mostrar Para mim Aí o Senhor Fala para ele Você viu tudo isso? Vi Senhor Então aí Deus Fala para ele assim Vai para uma terra Abandone toda a tua casa Sua família E vai ter algo comigo Ele não perguntou Aonde é Deus? O que que é que tem lá Para mim Deus? Deus falou Larga Tudo que você tem de pertence aqui E vai Até onde eu te mandar Saia do baixo Querido Saia da tenda Saia da decadência financeira Saia dos palavrões Que você submete A tua família Saia aleluia Louvado seja Deus De maldições Que a tua família Está persistindo Em anos Em nome de Jesus Hoje Deus está quebrando O DNA de maldição Do teu sangue Aleluia Da tua vida Quantos recebem essa palavra Hoje Deus quebra isso Da tua vida Hoje Deus destrói isso De uma vez por todas Deus falou comigo Filho Diga para eles Que eles vão ver Com a visão de Abraão A visão de Abraão Não é comum Ela não passa do Natural Ela vai além do Sobrenatural Quando você começa A ouvir a voz de Deus A incredulidade Não faz mais parte Da minha vida Da sua vida Bispo Como é que eu ouço A voz de Deus? Eu acho que o pastor William já passou Muito por isso De ouvir as pessoas Falando Como é que a gente Escuta a voz de Deus? Como é que nós Entendemos a voz de Deus? Escute Se silencie Fecha a porta Do teu quarto Mateus 66 Diz E lá o Senhor Terá contigo Num particular Ele falará com você Eu posso te dar Eu posso te dar Até segunda-feira Você vai receber a ligação Deus Deus ouviu Deus ouviu as suas orações Deus ouviu as suas orações Aleluia Eu vou passar por Eu vou passar por apontes Eu vou passar por apontes Por calúnias Eu vou passar por cada situação Você como alimento Para a tua vida Em nome de Jesus Toda vez que você pensar Em parar Amado e amada Você vai lembrar Da tua promessa Quantos aqui já sabem Qual é a promessa De Deus Que Ele tem na sua vida? Eu vejo muitos pastores aqui Eu vejo muitos bispos aqui Eu vejo muitos Homens e mulheres de Deus Porque aqui é um celeiro Um celeiro de profetas Aqui é um celeiro de prosperidade Aqui tem a chave A chave da bênção Sua amado Não faço autonomia Do nome da igreja E do pastor William Não Eu digo porque esta casa Tem reverenciado A presença de Deus E tem estado na brecha Com o Senhor Tem aleluia Se colocado diante do Senhor Oh, querido Em outro lugar Você não vai achar isso Você vai achar Praticamente cobradores de impostos Na atualidade de hoje Você me entendeu Por que eu estou falando isso? Pessoas só procuram você Porque tem alguma coisa Porque precisa de você Para alguma coisa Aqui A gente só precisa Do seu coração Para a gente poder restaurar Porque a maior ferramenta Desse ministério O lema dessa família É restaurar tua casa Sua família E o teu ministério É te ganhar Meu amado É te consolidar E é te enviar O lema apostólico E nesse momento Querido Eu concretizo Essas palavras Em nome de Jesus Eu te envio Essa palavra De todo o meu coração Para a sua vida Quem crer Recebe com as tuas mãos Coloque no seu peito E trave ela lá dentro Pega a chave Porque a Bíblia fala lá Em Salmos Aleluia O Senhor escreve Aleluia Na tábua do nosso coração Os mais profundos desejos E no tempo certo Se cumprirá Cada um dos seus desejos Então em nome de Jesus Assim como Deus falou Com o Salomão O Senhor vai falar também contigo Não precisa contar O que você tem sonhado Pare de ser linguarudo Pare de ser fofoqueiro Pare de contar O que você quer Para amanhã Porque amanhã Você não sabe O que você vai receber Só Deus sabe O que você vai tomar posse E eu te garanto Uma coisa Vai ser um algo grande Formidável Um algo além Da compreensão humana Olharão para a tua vida E vai dizer Você recebeu aquela casa Você vai falar Bendito seja o nome do Senhor Eu recebi essa casa Para a glória do Senhor Ah, mas você recebeu Aquele carro zero Eu recebi Bendito seja o nome Do Senhor Ah, para mim é impossível Mas eu passei Coloquei meu nome lá E o nome do Senhor Foi glorificado Ah, mas também Eu vou lá Fazer um empréstimo Ali no banco É incalculável Talvez o gerente Não vai permitir Ali o Senhor Vai permitir Eu estou falando aqui Mas eu vejo Grandes caminhões De mudança Chegando aqui Nesse lugar Aleluia E não chega Só para essa igreja Chega para você Quem toma posse disso Aleluia Louvado seja Deus Parabéns Ou seja